Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também pelas mídias sociais, o Facebook e o YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar o sorteio desta noite da Quina, hoje é o concurso 6026, com o prêmio principal acumulado em R$ 7.580.765,14. Esse prêmio pode ser seu, apostas em mãos, fica na torcida, porque em instantes vai começar o sorteio. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui. O nosso Globo Número 1 está preparado, aqui com o suporte carregado com 80 bolas, numeradas de 0 a 80, e deste Globo sortearemos os 5 números da Quina de hoje. E para conferir e validar esse sorteio, eu conto com a presença de duas auditoras populares, aqui comigo a Marta Ferreira e a Madalena dos Santos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Muito obrigada pela presença. Elas já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora também vão validar cada passo deste sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar! O nosso Globo Número 1 já está preparado, bolas posicionadas, valendo! Está começando o sorteio da Quina, esse é o concurso 6026. Primeira bola sorteada, 58, bola 58. Prêmio principal, mais de R$ 7,5 milhões, é muito dinheiro, vem chegando mais um número. 68, bola 68, globo girando. Quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Mais uma bola sorteada, 77, bola 77. Falta muito pouco. Próximo número, bola 11, número 11. Agora o último número para fecharmos as 5 rezenas da Quina de hoje. Vem chegando, última bola, 16, bola 16. Temos as 5 rezenas da Quina de hoje. São elas 58, 68, 77, 11 e 16. As auditoras confirmam as bolas sorteadas? Eu confirmo. Eu confirmo. Muito obrigada, sorteio realizado e validado pelas nossas auditoras. Daqui a pouco você pode conferir todos os detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa da Internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios de hoje através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Uma ótima noite para você e até mais! E até mais!